Acessem no Youtube, canal Mr. Vogo Bem no, bem no beat que o Lucas fez Chamei ela pra casa, já chegou sentando em mim Não tenho namorada, sabe que funciona, sinto Foi a primeira que hoje visitou meu quarto Antes teve três e depois vai brotar mais que outro Sou cachorro, ela é cachorroana Gosto pra caralho desse amorzinho de cá Sou cachorro, ela é cachorroana Mas o teu trabalho joga suja e não é cá Sou cachorro, ela é cachorroana Gosto pra caralho desse amorzinho de cá Gosto pra caralho desse amorzinho de cá Gosto pra caralho desse amorzinho de cá Bem lá pra casa, já chegou sentando em mim Não tenho namorada, sabe que funciona, sinto Foi a primeira que hoje visitou meu quarto Antes teve três e depois vai brotar mais que outro Sou cachorro, ela é cachorroana Gosto pra caralho desse amorzinho de cá Sou cachorro, ela é cachorroana Gosto pra caralho desse amorzinho de cá 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 E aí